Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, doutora Michelle Cunha no YouTube. E o tema do vídeo de hoje é traumas em relação a relacionamentos passados, relacionamentos difíceis que deixaram aí traumas. Você tem dificuldade de dar amor, de receber amor ou de entrar num novo relacionamento? Ou já entra com uma série de traumas e bloqueios devido a relacionamentos passados, dos quais não foram muito legais e você ainda não superou os acontecimentos e as emoções? Se te interessou esse tema, continua aqui comigo nesse vídeo. Olá, então vamos falar um pouquinho hoje a respeito dos traumas devido a relacionamentos passados, que foram difíceis ou que desenvolveram emoções negativas, e do qual você sente que tem aí hoje um bloqueio, uma dificuldade, um trauma instalado, ativo, do qual ainda não foi superado. É muito comum a gente ter experiências negativas na vida, ainda mais se tratando de relacionamentos, principalmente os amorosos. Então o que acontece? Às vezes você vê que você entra numa relação já com medo que a coisa se repita, que aquela trauma volte a acontecer, ou que tem aquela repetição, aquele ciclo, né? Então assim, é muito importante você estar analisando e notar, desenvolver aí uma visão em relação a isso, de que nada é por acaso. Todo mundo já passou por algum evento negativo, por alguma decepção amorosa, por traição, por rejeição, por rompimento do nada. Então assim, é muito comum, todo mundo já passou, só que você não pode ficar bloqueado, travado, congelado naquela situação, achando que todo mundo é igual, que vai se repetir e que vai acontecer novamente, e que é sempre ruim, porque não é bem assim, as pessoas são diferentes, e os relacionamentos estão aí para nos ensinar sobre a relação com o outro, esse outro que é outro universo, outros valores, outros pensamentos, outro jeito de ser, e também tem a questão dos momentos, né? Depende muito do momento, de como cada um está, e esse momento, se eu estou bem, eu me relaciono de uma determinada forma, e se eu estou mal, eu vou me relacionar mal, seja lá com quem for, por melhor que seja outra pessoa. Então assim, não fica pensando que todo relacionamento vai ser ruim, que é tudo a mesma coisa, e que logo vai acontecer aquilo de novo, ou então, fechar o coração, fechar aí totalmente a sua vida, para que ninguém entra, porque não é bem assim. Mas é importante você pegar o trauma passado, a vivência negativa passada, como experiência para agora, para os futuros relacionamentos. Então assim, primeiro de tudo, tem amor próprio. Se você vê que a pessoa já começou com desvios de caráter, com mentira, com enganação, onde você já não tem a confiança na pessoa, já sai desse relacionamento. Não fica ali, não continua, porque as pessoas também não vão mudar. Não adianta você falar assim, não, eu vou continuar com ele, porque depois vai mudar. Não vai! Se você já começou contando mentiras, se já começou traindo, se você já está mal nessa relação, já está com desconfiança, já nem continua, porque isso daí a tendência é piorar. Então desenvolva o amor próprio e a sabedoria, aquela percepção, aquele feeling, que na hora que você vê que aquilo já não é o que você busca, já não está fazendo bem para você, já sai. Entendeu? Já não serve para você, você tem que saber o que você merece, não deve aceitar nada além do que você merece. Então tenha amor próprio, tenha autoestima, se valoriza, vê que aquela pessoa não é para você, não está te fazendo feliz. Então saia dessa relação. Seja independente emocionalmente, psicologicamente, você não depende do outro para ser feliz. Você não precisa estar numa relação para se sentir mais mulher ou mais homem, ou se encaixar na sociedade. Você tem que estar num relacionamento que te faz bem, um relacionamento que te causa paz, tranquilidade, confiança, companheirismo, e não um relacionamento que te causa estresse, insônia, que te perturba. Quando isso começa a acontecer, já é sinal que não é para ser. Então já saia disso quanto antes para você não estar aí totalmente envolvido e isso ficar depois mais difícil de sair. Quanto mais a gente fica com a pessoa, mais a gente acostuma, mais a gente se envolve e mais difícil é de sair. Então usa as experiências passadas para aprendizado para esses novos relacionamentos, onde você fica ali totalmente esperta para a hora que a coisa não está sendo muito legal, você sair e procurar outra coisa para você melhor ou um tempo para você sozinho. Então assim, é importante você abrir seu coração, mesmo com os traumas passados, você não generalizar, não achar que vai ser tudo igual, mas sim abrir seu coração, abrir sua vida, mas com a cabeça no lugar, com o cérebro ativo, com a razão em equilíbrio com o coração e com as emoções. Não mergulha de cabeça, vai conhecendo a pessoa, o namoro, é justamente para isso, para você ir conhecendo a pessoa e vendo se as personalidades se encaixam e se aquela pessoa faz bem para você e se você faz bem para a pessoa e se vocês combinam, você continua isso e vai trabalhando para ficar cada vez melhor. Viu que está saindo algo fora do lugar, que as coisas não estão legais? Já sai fora e parte para outra ou fica um tempo sozinho, mas não fecha seu coração totalmente, supera seus traumas, tudo é experiência, nada acontece por acaso. Não tem um grão de areia fora do lugar, não cai uma folha da árvore se não tiver um propósito para isso. Todos os nossos relacionamentos, todas as pessoas que passam na nossa vida têm uma finalidade aí, têm um propósito maior. Pega isso de experiência, de lição, para os próximos relacionamentos e abra seu coração sim, mas sempre com a cabeça no lugar, equilibrando razão e emoção, mente e coração. Em equilíbrio para você também não cair em ciladas e também se valorize e fica numa relação que seja boa para você. Então esse é o tema do vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. curta, comenta, compartilha, se inscreva no meu canal Doutora Michele Cunha no YouTube, transforme a sua vida. Viva bem, viva melhor com as dicas de saúde e bem-estar. Doutora Michele Cunha, um grande abraço e até o próximo!